A decisão da Standard & Poor's de colocar sob vigilância com perspectiva negativa 15 países da zona euro é politicamente motivada. A questão coloca-se depois da agência de rating dos Estados Unidos publicar mais um aviso apenas três dias antes do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira. Antecedendo o aviso, a dupla Franco-Holmã anunciou que tinha concordado em impor mais disciplina fiscal na zona euro através de uma mudança no Tratado Europeu de Lisboa com o objetivo de restaurar a confiança do mercado. Muitos estão preocupados sem saber se podem realmente confiar em nós. Por isso, é muito importante, especialmente na quinta e na sexta-feira antes do Conselho, recuperar parte dessa confiança e reforçar a fiabilidade dos nossos compromissos. Em Frankfurt, o aviso da Standard & Poor's teve uma leitura abertamente política. Analista financeiro Robert Alverda, Badar Bank, explica. Temos uma grande semana da União Europeia na próxima semana e acho que o aviso da ESP foi no sentido dos políticos endireitarem as coisas. O diretor de rating da dívida soberana da Standard & Poor's disse que o seu papel é apenas fornecer uma análise de risco para os investidores, mas não dar conselhos. Acreditamos que a crise financeira que estamos a testemunhar na zona euro não é mais do que uma crise em alguns países da periferia. Propagou-se em alguns países importantes, assim como em instituições financeiras desses países. Entre os 15 países ameaçados de degradação da nota, 9 podem perder dois níveis, nomeadamente a França, o único país da lista que ostenta um triple A. Mas porquê a França? As explicações de François Cholet da Montsegur Finance. Enquanto não tivermos o montante total do que pode custar salvar a Dexia, banca e seguros privados, por exemplo, a agência tem algumas precauções em relação ao caso francês. Depois há um tal pacote de medidas específicas para a França. Temos um governo que fez anúncios a nível particular, ao princípio, muito irresponsáveis em matéria de redução de déficits. Também constatamos que havia necessidade de voltar a debater o tema, falar de outras fontes de economia. Não está garantido que até às próximas eleições não se tomem outras medidas para assegurar o conforto desta anotação. Em 2012, os franceses vão às urnas em abril e maio para as presidenciais, em junho para as legislativas.